As provas para analista da Receita Federal estão cada vez mais próximas. Para agilizar os seus estudos, estamos aqui com o professor Marcelo Pozental, autor dos livros Gramática para Concurso e Gramática Exato, para dar dicas sobre as possíveis questões que serão cobradas na prova. Professor, qual é a análise do conteúdo programático desta prova de analista da Receita Federal? Olha, o problema de português da Exato é um problema extremamente curioso. São só cinco palavras. Você não é? Fotografia, pontuação, morfocentácea, interpretação, etc. Uma linha. Uma xendoba, absolutamente tudo. Ah, não vai cair regência? Regência, tem sintácea. Morfocentácea, regência, português. Ou seja, tudo. Tudo. Regência. E quais são os tópicos mais abordados pela Exato em suas provas? Olha, as questões hoje são um pouco diferentes. Antigamente as questões eram por assunto. Você hoje só encontra questões por assunto em pontuação, praticamente. É raro você encontrar hoje questões por conta de assinar a opção com o erro de concordância. Ou assinar a opção com o erro de regência. É muito difícil isso acontecer. O que acontece mesmo é um pontuação. Pontuação, guardo um separadamente. Acho que é o próprio programa, né? Pontuação, escolar. Morfocentácea, que engloba tudo, pontuação, separadamente. O que acontece é que a gente faz assim. Isso não é uma opção com o erro de gramatical. Pode vir de qualquer natureza. Conocação terminal, crase, regência, português, enfim. E outra coisa, existem outras questões que aparece um texto. O cara expõe o texto. E solicita o candidato que faça análises sobre o texto. E o que tinha a cor a escrever um livro de gramática exato? Primeiro, eu acho as provas exato e perfeitas. Eu acho bonitas das provas. São provas inteligentes. Como eu sempre falo, são provas que exigem uma estratégia. Enfim, são provas analíticas. Eu gosto disso. O último concurso para analista da Reserva do Gráfico foi em 2006. Início de 2006. Que outras provas de outros concursos o senhor indica para que fizer algum espaço? O que eu acho realmente que o candidato vai fazer é, por exemplo, a própria filha dirigida. Ela, o site da Freire dirigida, oferece aos candidatos uma janelinha lá. Em que as provas são isoladas por banca. Então, na realidade, não se supropou. Por exemplo, a prova do Enarco de 2006. Ele se supropou a prova que aconteceu alguma em São Paulo. Terminou para ir para a memória. Mas você pode, simplesmente, baixar as provas de exato. Em 2008 nós tivemos boas provas. Tem da agência de salão de águas. Em 2009, não sei se foi 2008, 2009. Enfim, o importante é que você tenha provas da banca exato. Independentemente, existem provas mais fáceis. Independentemente, existem provas mais difíceis. Mas o importante é o cara se habituar a que a gente descobrência. E a ESAF, ela atrima mais pela interpretação de texto ou pela gramática? É o que eu falo. Normalmente, a ESAF é a banca mais gramática. O que a ESAF procede? Ela concentra as questões de interpretação de texto no iníciozinho da prova. A tendência é essa. Hoje mesmo, eu vou fazer um trabalho de correção de provas. Eu vou começar com a própria ANAP. Uma prova com 30 questões. Dessas 30 questões, se não me engano, 6 são de interpretação de texto. Só 6. Se eu tiver essas 6, 5 delas, estão até a questão 7. Então, você vê como é que eles concentram as questões de interpretação no início. Para quê? Para que o candidato tenha capacidade de tempo. Tá ok? E existem, então... É uma questão... Então, assim, só para ser mais claro, é uma prova de a mais queira. Só que com esse pequeno detalhe de que as questões de interpretação estão concentradas no início da prova. Tá? E... Enfim, existem algumas questões que o seu candidato não souber nele, ele vai achar que é uma questão de interpretação. Mas é questão de gramática. Por exemplo, existem enunciados do estilo. Assinar a opção que dá continuidade ao texto de forma correza, coerente e é gramaticamente correta. Por exemplo, isso na última prova do editor. Na última prova do editor. São duas questões assim. Tá bom? Um do estilo. Assinar a opção que funciona como uma resposta coerente com o texto e é gramaticamente correta. Só que se você olhar as alternativas, quatro delas apresentam erros gramaticais. Ou seja, na realidade, eles não precisam nem ler o texto para poder responder. E eu até falo aos meus alunos, olha, cuidado, porque muitas questões são formuladas para que eles dêem dinheiro. Se o cara pede assinar a opção que dá continuidade ao texto de forma correza, coerente e é gramaticamente correta, ele tem a opção inicialmente gramaticamente correta. Ele no máximo vai oferecer duas opções. Na última prova do século XC, se não me engano, aqui, estábua 3, até ofereceram uma situação interessante. Eles colocaram da seguinte maneira. Eles pegaram o texto até no outro meio meio e fizeram uma pergunta assim. Assinar a opção que apresenta uma informação coerente no texto e gramaticamente correta. Dessas, das cinco alternativas, três militantemente apresentavam várias gramaticais. Duas estavam corretas gramaticamente. Então, você ficaria em dúvida somente entre essas duas. E ao ler o texto, ficar tão evidente que uma delas contradizia o texto, ficou uma questão fácil. Então, toda vez que há um comentário, que eu enunciava a questão, ou que há qualquer referência à correção gramatical, a primeira postura que o candidato tem que fazer é olhar as alternativas. Então, você só vai ler os textos em último momento. Quando não há mais jeito. E outra coisa também, às vezes, você tem um texto para duas questões. Uma questão é de interpretação, a outra é de gramática. Você vai fazer primeiro a de gramática. Na questão de gramática, você vai ter que ir às referências. Como eu falei, você vai ter que ir ao quê da linha 3, você vai ter que ir ao verbo da linha 7. Então, alguma coisa você não vai ter lido naquele texto. Se você perceber que o texto tem uma linguagem fácil, tem um vocabulário tranquilo, permite você até perceber, ó, cara lá, o texto é pequenininho. Consegui, só com essas referências, já percebi que o texto é tranquilo. Aí, leio o texto, aí você observa que as questões têm uma linguagem curtinha. De repente, aí vale a pena você fazer esse tipo de questão. Você tem que ser esperto, o cara tem que ser esperto. Você tem que saber em que momento ele vai fazer cada questão. Ele não tem que começar um, dois, três, não. Ele vai escolher as questões. Por grau de dificuldade, por expectativa de tempo. Entendeu? E, repito, normalmente as questões de interpretação, no início da prova, leva um tempo. Depois, no final, a gente coloca algumas até faces. Entendeu? Mas, pelo menos, as iniciais são valoradas. Então, você vai pulando, vai fazendo as questões gramáticas. Tá? E, ao final, retornou, ah, pulei quatro questões. Ainda assim, você não vai fazer a primeira que você pulou, não. Você vai ver qual das quatro é mais fácil. Entendeu? Dessas questões de interpretação, isso, tá? Essa aqui, essa aqui, pô, pera lá, essa aqui tem um vocabulário mais tranquilo, as opções são mais curtinhas. Eu vou fazer essa aqui que me parece mais rápido. E você vai sempre escolhendo essa. Na realidade, é um candidato imprimente que uma questão difícil vale tanto quanto mais fácil. Então, a prova é como se fosse um cofinho. Ele tem que ir colocando as questões daquele cofinho. Então, quantas questões, a Marte tem que colocar no cofinho, mais chance terá de classificação. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, não só em português, eu acredito que em todas as matérias, é pegar aquelas questões que requerem menos tempo para a sua resolução e, enfim, que sejam mais fáceis. A primeira coisa, aliás, é uma coisa que sempre fala para os alunos. Parece uma coisa meio doida, mas as provas da área fiscal são muito grandes e muito difíceis. Então, o mínimo que você exige em cada ponto ou outro é de qualquer opção. A primeira coisa que eu acho que o candidato tem que fazer, não é só em português, não em todas as matérias, é garantir a sobrevivência. Se você percebeu que atingiu aquele percentual mínimo em cada ponto ou outro, sobreviveu. Se você sobreviver em cada ponto ou outro, a chance de classificação é de não ter. A partir daí é que você vai... Lógico, você tem que ficar até o último... Chega, tem que entregar a prova. Você tem que ficar até o último segundo. Aí você vai aumentando, você vai botando mais questão no cofrinho. Mas a primeira coisa que ele tem que fazer é o que é? Sobreviver. É diferente, é diferente de uma prova. Da área que está aqui do TRT, do último, uma prova. O cara parece muito obrigada a gabaritar. Estivemos aqui com o professor Marcelo Lozental. Muito obrigada. De nada. Estivemos aqui com o professor Marcelo Lozental. Até as próximas dicas para analista da Resenha Federal. Tchau. 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 Tchau.